Foi uma festa no Jardim do Hospital Municipal de Aparecida. Balões e fotos com a equipe médica para comemorar a volta para casa do último paciente vindo de Manaus que estava lá. Valderir Romão da Silva, de 51 anos, ficou 29 dias internado. Foi difícil porque você fica entre a vida e a morte, né? Mas o hospital em si facilitou muito porque essa equipe que tem nesse hospital, pelo menos, me deu um atendimento incrível, né? Dos 14 pacientes de Manaus que ficaram internados aqui no Agamap, 6 morreram e 8 receberam alta. Para ficar entre os vitoriosos que saíram daqui com saúde, seu Valderir precisou vencer 18 dias na UTI, 5 deles entubado. Rosângela foi o elo entre a família em Manaus e o hospital. Como assistente social, deixou o Amazonas para ficar em Goiás, dando suporte a todos os pacientes vindos de lá. Agora, ela segue auxiliando os três que continuam no hospital das clínicas. Cada alta é uma comemoração. A nossa sensação é aquela, assim, de felicidade e de gratidão, né? Saber que eles estavam tão longe das suas famílias e agora estão retornando saudáveis, né? Para recomeçar a vida. Eu estive aqui, pessoalmente, no dia 19 de janeiro, na chegada de todos esses pacientes. Então, naquele momento, nós estávamos angustiados e, ao mesmo tempo, sabendo com a certeza de que iríamos fazer o melhor para salvar essas vidas. Valderi é engenheiro eletricista, ficou quase um ano isolado. Não sabe como pegou o Covid, mas sabe bem o que é não ter ar. Estava com tão pouco ar, oxigênio, que foi uma decisão assim, vou e acabou. Eu não tinha o que fazer. Ou eu ia ou morria, né? A verdade era essa, né? Porque o meu pulmão estava muito comprometido. A Covid é uma doença que nós não temos ainda, não temos tratamento específico, infelizmente. A gente vai tratando toda a sintomatologia e o quadro clínico do paciente. Então, é melhor que todos continuemos com todas essas medidas de isolamento social, principalmente de uso de máscara, de uso do álcool em gel, para que não seja preciso chegar a pegar a doença e chegar a vir a ter uma internação. Para esta sexta, uma festa espera Valderi, lá em Manaus, sem aglomeração, claro. A aglomeração só dos que moram em casa mesmo, comigo lá e pronto, somente.